Música A bruma leve das paixões que vem de dentro Tu vem chegando pra brincar no meu final O meu cavalo, o peito, o cabelo ao peito E soltaram nossas lutas no bar Tu vem, tu vem Eu já escuto o teu final Tu vem, tu vem Eu já escuto o teu final A voz do anjo sussurrou no meu ouvido Eu não ouvido, já escuto o teu final Tu vem, tu vem Eu já escuto o teu final Tu vem, tu vem Eu já escuto o teu final Eu já escuto o teu final Eu já escuto o teu final Tu vem, tu vem Eu já escuto o teu final Tu vem, tu vem Eu já escuto o teu final Amém.